bem pessoal isso aqui é a parte dos fundos do nosso quintal aqui eu tinha beterraba e eu colhi que era aqueles pequenininhos eu tinha aqui e tem mais um lugar ali na frente que depois eu vou filmar pra vocês que eu colhi que como eu falei eu não me lembro a lua que eu plantei mas aqueles lá do outro lado eu sei que era no sábado aqui eu tirei plantei mais uns couve-flor aqui tá a minha couve-manteiga né de folha aí como a gente jogou aquela cobertura do que a gente tá começando a bater feijão e olha só que acontece aí eu joguei aqui agora tá nascendo aí ó aqui 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 eu plantei repolho roxo né que dá de ver aqui tá meus tomates o que tá acontecendo muita chuva e daí fica assim as folhas aí esses aqui de baixo eu tirei tudo esse aqui coitado sobrou só pontinha aqui ó que o resto tava feio eu tirei tudo mas olha só como tá carregado eu já colhi muito tomate muito tomate aqui tá aí tá lá ó as folhas aqui nesse monte aqui ó ali tem um outro é um tomate o pé de cá é italiano o de lá é aquele redondinho lá também aqui eu tenho outro aqui eu ainda tem uma cabeça de repolho que eu vou tirando para as galinhas né porque já fiz chucrute demais chega chega aí eu deixo elas aqui aí depois quando eu quero vem aqui tiro amarro lá para as galinhas comer aí aqui eu joguei também olha o feijão a gente escolhe a gente escolhe 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 mas olha só quantas baguinho passam e nem eu disse Paulo Aerto nós temos que cuidar mais ainda porque olha é muito baguinho que a gente deixa passar e ó tá aí o sinal olha só gente nossa qualidade tá ruim a minha dólar é de escolher feijão não tá muito boa não aqui é minha pimenta biquinho e olha como tá e aqui é pimenta dedo de moço e olha lá tem outro e aqui tem mais outro e olha só já tonta isso aqui deu piolho ó muita chuva aí esses eu tira tira e dou lá para as galinhas não tiro tudo uma vez né porque senão elas tem demais aqui eu tenho que amarrar minhas dália daí quebra né ó olha lá quebrou tem que amarrar aqui aqui eu tenho mais um mas como é muita chuva ó não fecha a cabeça aí eu vou tirando para as galinhas ali na cerca ó a minha mão de tá arrancando ali é cará tá lá ó mas teve um bicho que já tá comendo minhas folha esse passarinho aquele cará coração e aqui esse aqui eu tenho que ver se deu alguma espiga que o pé já secou tem aqui e o mato olha o mato também aqui é a tomate italiano também já amarrei ele pode ver aqui no canteiro a lama foi muita chuva primeiro era sol 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 aí agora é chuva 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 nada aí como disse o palaerto agora essa época não adianta querer plantar aqui aqui é mais outro por isso eu tava triste com essa chuva olha o tanto de tomate coisa mais linda mais abençoada olha só gente mas como tá chovendo demais daí ó olha como fica as folhas eu fui tirando né mas não sei se vai funcionar essa vagem aqui eu tô deixando pra secar né mas agora com essa chuva para eu guardar em semente aqui também quando dá aqueles dias de sol doido fica tudo caído as folhas daí então a cabeça um e hoje vou colher morango de novo tem muito como estrago por causa da chuva olha aí ó ó mas hoje eu tenho que colher morango de novo esse aqui é o único canteiro que eu vou deixar e os outros nós vamos eliminar tudo aqui eu tinha plantado verdura a gente pode ver que não aqui ó ali morreu aqui ó morreu ali esses dois estão aqui eu tinha beterraba também eu arranquei tudo né aí aqui eu tenho pimentão também ali ainda ficou ali eu tenho mais uns pés de beterraba para francar aqui é meus brócolis mas também mais um pouco de pimenta dedo de moça mais um pouco ali eu tenho mais aqui é outro aqui tá o meu abacaxi tá bonito pimenta olha só que bonito que ele tá Deus o guarde mas pimenta 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 aqui ó rabanete que eu plantei ali ó pimenta eu tenho mais um repolho aqui tem abóbora essa é uma pequenininha mas muito gostosa aí aqui eu quero mostrar para vocês aqui eu tenho mais tomate que eu não sei que tomate é esse parece uma abóbora aquela moranga mais um pouquinho ó mas olha só chuva e sol ó daí estraga eles ó aí aqui é meus brócolis mais aqui é meu para minhas galinhas aqui é o meu pimentão ó tem pimentão e aqui nesse lado aqui eu tinha plantado mas aqui ó meu manjericão caiu daí quebrei ele ó que deu três pés não quatro aí três morreram ali eu tenho mais um tomate e lá mais pimenta 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 olha só olha que bonita e aqui a pimenta dedo de moça olha só olha só tá bonita aí esses pés de edalha que eu ganhei de uma amiga plantei tá vendo tô ansiosa para ver a cor dela pimenta pimenta e assim tá nosso quintal meu mamão acho que agora vai dar alguma coisa olha só essa é um lado aqui ó tomate bonita mas ó aqui eu já tinha tirado cortar de novo muita chuva né daí fica assim manjericão olha só pessoal esse é o fundo agora eu vou lá filmar o outro lado para vocês aqui é um outro que eu tenho outro canteiro tomate de novo tomate por isso que eu digo que eu tô apavorada ó aqui eu não cortei as folhas ó aqui vocês vão conseguir entender o que que eu tô falando ó fica assim ó olha só aqui esses tempos eu tinha tirado mas agora começou nesses lá ó aqui também ó tom bonito mas daí por causa da chuva daí a folha fica assim ó escaruncho ó minhas verduras aqui aqui também já começou a dar umas cabecinhas que eu tava vendo esses dias olha lá olha lá no fundo aqui eu tinha rúculas lindas maravilhosas mas a chuva deixou elas assim aqui é epim manteiga que eu ganhei do irmão do Alaerto essas mudinhas daí eu plantei aqui para nós ter a rama porque a gente tinha perdido né e agora conseguimos de novo ó aqui ó que bonito vamos quebrar a folha assim o sol não queimar ó aqui tá assim agora eu vou passar lá no maracujá que eu filmei esses dias que a laerta tinha feito colocado um arame lá né então vou lá filmar para vocês de perto como é que tá lá ó bem aqui o que que eu inventei coloquei uns pedaços de pau que a gente tinha ali fui jogando para cima para eles poder vim deitar por cima deles para ajudar um pouco aqui eu tenho frisais olha só tá começando a madurar né botei cobertura morta esterco tudo neles né ó para tentar ajudar um pouco aqui tem um galinho que desceu tentar ajudar ele botar para cima porque a gente não tem como vir todo dia prestar atenção a gente tem muita coisa né então olha só como tá tá lindo maravilhoso olha pessoal muito lindo muito lindo ali tem um não vai dar jeito ali ó lá grandão aí as minhas flores que eu creio que é isso que tá ajudando as minhas cascas de ovos né que pode ver que agora as folhas não tão mais ruída comida assim feia não tão não tão e também outra coisa quando esses dias de chuva muitas florzinhas caíram porque porque não teve como um zangão vim as abelhas então caiu mas agora tá Deus quiser vai melhorar o tempo aí vai dar florzinha e vai vir mais e aqui a mesma história a laerta já tá braba comigo todo lugar eu tô deixando pé de abóbora e ela tá caindo lá pro outro lado lá pro lado de lá tem muita abóbora desculpa lá também aqui pra vocês verem olha que linda tá muito linda muito linda muito linda aqui essa aqui eu deixei aqui olha só o tamanho dessa aqui gira só olha só olha só olha que linda as abelhinhas abelhinhas e aquela abóbora que eu disse aqui não vou conseguir filmar pra você ela tá aqui por trás aqui embaixo mas aqui também deixa eu ver onde é que tá elas aqui eu tenho muita abóbora vamos ver onde tá minhas abóbora aqui ó olha só já tá amadurando olha aí aqui aqui eu filmei esses dias quando ela era pequenininha né aqui eu tenho mais aqui ó e tá nascendo mais ali tem pequenininha nascendo e olha só aqui tem três uma no ladinho da outra ó é que esse aqui não tem tanto esterco esse pé aqui porque eu nem sei onde é que eu pedi pra mim colocar esterco pra ajudar então onde elas tão pequenininha mas aquele lá que eu sei onde é que fica o pé e agora eu botei pra cair lá pro outro lado lá tem muitos lindos vou lá filmar pra vocês também valeu bora lá se você tá gostando do nosso conteúdo se inscreva deixe seu like venha fazer parte do mundo novo da roça desde já seja bem vindo aqui ó esse é o nosso jeito de plantar pessoal e olha como eu sempre falo tá dando certo é porque muita chuva desse aqui apodreceu mas aqui também tem bastante tem bastante aqui dentro vamos lá pro outro lado aqui eu ia passando e me lembrei olha só o que que eu tenho aqui girassol girassol era semente que eu ganhei na confirmação da minha sobrinha daí eu samiei daí guardei e agora plantei de novo aqui é aquela feijão de metro aquela vagem né de metro mais só deu perto agora não vim um e como sempre abóbora aí aqui a gente tá deixando ir pro lado de lá aqui eu tenho também pé de abacaxi e abóbora aqui é o meu monte que a gente roçou esses dias né já gastei bastante mas ainda tenho bastante e aqui a gente vai deixar como dá de ver lá os pezinhos as abóbora lá aqui é um lugar que também vai dar bastante abóbora ó como é que era a folha do meu maracujá agora dá de ver olha só assim feinha elas eram assim feinha aqui dá de ver ó mas eu creio que agora que eu comecei a colocar não tem mais ó olha quanta folha linda abençoada mas era assim feia que elas eram aí aqui não tem mais o que a gente fazer isso aqui a gente vai deixar cair ó aqui deixa eu mostrar pra vocês olha só olha só o tamanho da abóbora abóbora aqui tem mais que eu vi esses dias mas com um alerto de olha aqui ó a gente não grava onde é que elas estão né mas assim era só pra vocês terem uma noção então aqui tem outra em nota olha só aqui olha que linda aqui tem outra e agora tá indo pra lá aqui na beiradinha então esse é que eu tenho pro lado de cá até agora né porque como tá esticando o barraço vai dar mais né com certeza aí eu boto esterco lá no pé dela ó aqui ó o pé aí eu coloco e daí vai dando pra esse lado todo e aqui esses dias eu coloquei esses pés de banana e ó esterco cada pé de maracujá bastante esterco que daí a banana aguenta umidade nesses dias de sol e o esterco como sempre ajuda pra esses frutos todos olha só que tá dando aí aqui vai ser muito porque começou só agora aqui aquele pé pezinho de chuchu meu Deus do céu coitado eu tinha colocado ali pra ver se ia nascer e nasceu tadinho coitado e colar aqui pra puxar pra fazer aqui pra ele tadinho mas tá aí esse aqui eu não sei se é abóbora se é melão eu sei que tava na composteira eu peguei trouxe e coloquei aqui mas o que que vai dar não sei assim tá a nossa plantação vou terminar meu vídeo deixando um forte abraço pra todo mundo e pedindo pra quem gostou o nosso vídeo se inscreva deixe seu like venha fazer parte do mundo novo na roça desejar seja bem vindo abraço fiquem todos com Deus fiquem todos com Deus